O advogado do ex-presidente da Agetop explica que ainda em 2022 o Supremo Tribunal Federal já havia determinado o arquivamento do processo contra o cliente dele, Jaime Rincon. Mas somente agora, dois anos depois, a Justiça Eleitoral arquivou o processo de forma definitiva. Desde 2022, a defesa tenta dizer para a Justiça, e isso foi feito por quatro vezes, de que não havia elementos mínimos para que houvesse a manutenção dessa investigação. Isso abria vistas para o Ministério Público poder manifestar e sempre o que tinha de retorno não era um posicionamento sobre isso, mas sim um pedido de prorrogação em razão da complexidade do feito, complexidade que a defesa sempre demonstrou que não existia. Daí porque, então, houve a decisão recente agora, reconhecendo o excesso de prazo para acusação, dizer que existem esses elementos mínimos e daí manter essa investigação. Isso não aconteceu. Daí porque, então, foi reconhecido esse constrangimento ilegal por excesso de prazo da acusação. Em 2018, Jaime Rincon e o ex-governador Marconi Pirillo, hoje presidente nacional do PSDB, passaram a ser investigados dentro da Operação Cash Delivery, também conhecida como a Lava Jato do Cerrado. Ela apurava supostos crimes de falsidade ideológica, eleitoral, corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2. A delação que houve lá da Aldebrecht se falava exclusivamente em Caixa 2, que não foi corroborada pela Justiça Eleitoral. Pelo contrário, em 2020, houve uma decisão, um enfrentamento, acolhendo o parecer do Ministério Público, dizendo que nas eleições de 2010 e eleições de 2014 do Estado de Goiás, não houve prática de Caixa 2. De acordo com a defesa, o trâmite do processo fora da Justiça Eleitoral e a falta de provas contra os investigados levou ao arquivamento. Em 2018, quando houve essa deflagração dessa operação, o que aconteceu é que foi encaminhado uma cópia do processo para a Justiça Federal e outra cópia para a Justiça Eleitoral, violando o que o Supremo sempre disse, que, havendo um conflito entre uma jurisdição e a outra, quem deveria suportar isso, quem teria competência para poder dizer o que ia ser o caminho ali, seria a Justiça Eleitoral. Daí, porque todos os elementos que foram colhidos aí, nesse momento, foram declarados nulos. Nas redes sociais, Marconi Perillo comentou a decisão e comemorou o arquivamento do processo.